Agora é hora da gente cantar parabéns para os aniversariantes, a galerinha que está ficando mais experiente nesta quarta-feira. Parabéns para Beatriz Witt de São João Batista, parabéns para você, Bia. Parabéns para Lucinha Tomazone, também fica mais experiente hoje. Felicidades para Janaína Martins, parabéns. Parabéns para Juliana Lima, que hoje inaugura Idade Nova. Idade Nova também para modelo Batistência Franciele Puchivale, parabéns para você, Fran. Felicidades para o Laércio Librelato, que hoje completa mais um ano de vida também. São estes os aniversários.